Olha isso, Poliana Aime, 4 anos. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Mateus 18, 3. Isso aqui que ela vai achar. Poliana, suco de uva. Tá montando. Ah, esse é o mesmo. É, gostoso. E cara, esse é o de chá. É, será que é da Patrulha Canina esse copo? Já não. Não, esse copo é da Patrulha Canina, olha lá. Olha o da Masha e o Urso, vira ele, vira o copo. Onde? Aqui, amor. Onde? Dá uma olhada, vira, se é da Patrulha Canina. Uau, esse é da Canina mesmo. Quem que é essa aqui? É Sky? Quem que é? A da Lê de Sky. Mas quem que é essa aqui? Quem que é? Bonona. Ah, tá isso. Poliana, Bonona. E você achou dela bonita? Gostou do copo? Tchau.